M4 Vai rogura Você Dona G10 Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu já falei que eu não presto, se solteiro é meu lema Sou um novo malvado e eu fui ver Eu já me digo é o que é que minha sua presença Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Eu não quero que eu te abençoe a minha louça Me dá E aí E aí E aí agora vamos lá conosco Pra te acalmar minha cara Eu cheguei representado, cantando bem na moral Mas minha loba ficou doida quando vi o canibal Eu vou falar pra você, é melhor tu escutar A ideia é uma só, você vai ter que sentar A ideia é uma só, você vai ter que sentar Mas tem que sentar nem quando nem eu tenho Então tem que bater, mostra pro galera Vai, vai! No lado penso, me pedro pra uma fantasia Tinha uma luta de quatro, e mais três Do meuade, a galera não senta mais choco Coitada de modita, mas a vida me acertou Nunca me deixou muito refeitou Nem criticou para me dar Eu não acertou, eu não acertou 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 Ela me chamou de novinho e disse que eu tomava Cara de bobosa, duvidou da minha pele Esse carro falou pra mim que comigo topava tudo Esse carro falou pra mim que comigo topava tudo Vou pegar essa safadosa e vou empurrar com tudo Vou pegar essa safadosa e fazê-la assim Que novinho tá sem mão, que novinho tá sem mão Com carras, com carras Com carras, com carras Com carras Ela aí de novo brotou atrás do ICE Esse bicho aí que é pra mim pra caramba Eu falei assim pra ela Não vinha, que eu jogo na malicinha, querendo fuder contigo Fode, fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode, fode 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 A voz Entendeu... Prierek é o Ananimal Viagem quando ela rebola, dando a pesquisa, da nervosa fica de cima de mim Mas, pra investigar do nome, medo que o pai ta enlouquecendo, e não tem como, existir Viagem quando ela rebola, dando a pesquisa, da nervosa fica de cima de mim Mas, pra investigar do nome, medo que o pai ta enlouquecendo, e não tem como existir Pode parar de ser piada Sei que você gosta de mim ainda Basta aqui pra toda a vó sentada Vem, seja em chupinha Senta, trava, só sentado é uma radiada Vem, essa saudade você mata Trava, 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 só sentado é uma radiada Menina, não vem com inocência Deixa comigo que o pai apresenta Senta no tono com toda a frequência Mato minha fúria com toda a pôrra Me empolguei demais Música Música Tava só camada Exato Já falei que eu não presto Se solteiro é meu lema Sãoocre Deixa Lá Ó Vai É É É É É É É É O que é isso? 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 O que é isso?